Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! O vídeo de hoje é sobre a nossa nova campana, isso mesmo, há muito tempo que a gente não tinha uma campana nova. Quem vê campanha por aqui, né, nas redes sociais, ou quem é meu amigo há muito tempo, sabe que eu amo campana. Todas as melissas dos Irmãos Campanas eu tenho, eu gosto, gosto muito, uso muito a zigue-zague, então eu tenho sei lá quantas tem, tá tudo aqui do meu lado, tem até umas 15. Eu amo mesmo campana, todas. Teve até um kit, tem uma caixa lá em cima, um kit no final do ano que teve três campanas diferentes, eu adoro, sério. Então, todas as campanas que lançarem pra vida toda, eu quero ter pelo menos uma, entendeu? Porque eu gosto muito mesmo, muito mesmo. E pra mim é um dos modelos mais confortáveis, assim, confortáveis. Qualquer campana, entendeu? Não é só a zigue-zague, todas elas são extremamente confortáveis. E hoje eu vou falar dessa aqui, é a campana Flow, modelo novo. Gente, parece que cada vez o plástico tá mais mole, tá muito mole, assim, não sei nem explicar aqui. Tá muito, 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 muito mole mesmo. Vamos falar dela. Essa aqui é a campana Flow, como eu já falei. Cadê? O preço dela é R$159,90, tá? Ela veio do Clube Medici Norte Shopping, daqui do Rio, lá tinha todas as cores, mais cores do que eu esperava. Tem essa laranjinha, que quem me conhece também sabe que eu não sou muito fã de laranja, mas esse laranjinha tá diferente, é o tipo do laranjinha que eu gosto, não gosto daquele laranja, laranja? Eu gosto desse laranjinha aqui. Quer ver? Que é tipo essa daqui, ó. Tá vendo? É um laranjinha mais descletinha. Essa aqui é um pouco mais escura, mas é mais ou menos o mesmo tom, tá? Eu gosto desse tipo de laranja. Tem a laranjinha, tem a transparente, tá? Parece um pouquinho amareladinha, mas ela é transparente. Tem a com glitter, que é tipo... É uma rosinha com glitter, é tipo essa daqui, ó. Acho que vai balançar um pouquinho, seu nome. Essa é a campana crochê, tá? Mas só pra ver a cor. É tipo essa daqui. Falei que ia balançar. A marronzinha com glitter, será que eu tenho alguma dessa cor? Não tenho. Não tenho. Não, não tenho, tá? Pior que eu tinha, eu tinha uma dessa cor marronzinha com glitter. Acho que era uma zifzak. Mas não tá mais. Tá, marronzinha com glitter. Rosa, é um rosa bem bonito, um rosa bem choque. Não é com glitter, é igual essa aqui, é o meu flex puro, tá? Não, não tem glitter nenhum. E preta com glitter, tá? Mais alguma? Não. Só essas cores. Eu gostei dessa de primeira, assim, que foi minha favorita. Mas com glitter eu gosto bastante também, mas eu já tenho muitas antigas com glitter. E eu não entendo... Eu nunca mais vi Melissa com glitter... Glitter, né? Glitter pra fora. Vou pegar a mesma aqui. Com glitter assim, ó. Tá vendo? Não, não sai tudo, tá? Eu já usei diversas vezes e não sai tudo. Mas sempre sai um pouquinho, sabe? As Melissa hoje em dia são como? Assim, né? Glitter e injetado. Não entendo por que não fazem as campanas assim. Nosso mundo seria muito mais fácil, né? Mas enfim, o glitter é assim, é pra fora. Não é injetado. Essas são as cores. Ela não tem numeração estendida. Ela é uma campana, já falei. As campanas são muito confortáveis. Já falei. Agora, vamos lá. Não tem numeração estendida. O tamanho e se machuca. Vamos lá. O tamanho é o mesmo tamanho que todas. Tá? Todas as minhas. Todas as minhas campanas são 33, 34. Todas. Todas. Ah, não. Tem umas que são infantil que é 32, 33. Tá? Vocês vão ver no meu pé. Essa ela tá bem certinha no meu pé. O tamanho é o mesmo. Ela machuca? Então, sinto decepcioná-los. Mas é a primeira campana na vida. É com muita tristeza que eu digo isso. É a primeira campana que me machucou na vida. Assim, muita tristeza mesmo. Porque, sério. Eu não esperava isso. Para mim, todas são extremamente confortáveis. Assim, eu boto no pé e parece que eu tô descalça. E essa aqui, eu não sei se... Sei lá. Eu não sei. Realmente, eu não sei. Porque quase todas as campanas são esse modelo. Só muda o tipinho aqui do... A estrutura, o... Desse negócio. Estrutura, não é como é que fala? Não é estampa também. É isso aqui, assim. Só muda isso. Geralmente, é o mesmo modelo. Sabe? O mesmo formato. E essa aqui, cara, eu usei ela uma vez. Uma vez. Eu fui no shopping com ela. Geralmente, quando eu vou no shopping, eu ando um pouquinho. Eu botei aqui, nesse lugar aqui que eu estou agora. Coloquei minha roupinha. Look do dia. Botei ela no meu pé. Eu saí daqui. Fui até a portaria só. Peguei o elevador, o corredor, desci. Fui até a portaria só. Eu olhei pro meu pé. Ela parecia que tava ao contrário. Parecia que esse pé era do outro pé e do outro pé. Eu olhei assim, tava esquisito. Eu falei, gente, eu botei o contrário. Que coisa. Aí, no meio da rua mesmo, aqui na entrada, destroquei o pé. Aí, ficou meio assim. O dedão não tava encaixando ali, sabe? Parecia que ainda tava ao contrário, mas visualmente parecia que tava certo. Né? Aí, fui até, andei até o ponto da van para o norte shopping. Com ela, sim. Aí, eu fiquei olhando pro meu pé, gente, esse troço tá errado. Tá errado, tá errado. Aí, tu olha o que? A palmilha. Né? A palmilha não te engana, né? Como é que é o pé. E tava certo do jeito que tava quando eu botei em casa e desci. Eu achei que tava errado. Gente, que coisa que... Aí, botei certo de novo. Destroquei de novo. Fiquei andando no shopping. Gente, esse negócio... Ela saiu... Eu acho que eu tenho até... Ah, não. É que a foto tá no meu celular. Gente, ela saiu do meu pé... Alguém tem... Alguém já usou e pode me falar que foi assim também? Ou meu pé que tá deformado? Não sei o que que é. Ela saia do meu pé de uma forma... Quer ver? Quando eu botei no pé, eu explico melhor isso. Mas ela ia fazendo assim, ó. Quando eu vi, eu tava assim. Andando no shopping, assim. E eu... Porra, tava andando normal, né? Assim, eu ando normal, assim. Igual eu ando com todas as minhas melissas. Então, nunca nenhuma saiu do meu pé. Foi saindo. Ela saiu do meu pé. E ela... Como ela ia saindo, né? Eu andava, tipo, um pouquinho, assim. Da porta até a varanda ali. Andava um pouquinho e ela já ficava assim. Sabe? Foi, caraca, que merda, cara. Aí... Fui andando, fui andando. Aí saia, saia. Só que conforme ela ia saindo, ela ia me machucando. Aqui, né? Que ficava esse troço roçando aqui, assim. Saia. O que que eu fiz? Destroquei. Botei o pé ao contrário. Eu mesmo andei com ela torta, né? No shopping. Com o pé ao contrário. Esquerda no direito. Direito no esquerdo. E andei assim, resumindo. Ela não saiu mais do meu pé. Não machucou mais. Só que assim, não tava certo. Tu olhava pro meu pé, tu via que tava um negócio esquisito, sabe? Minha mãe olhou. Gente, esse negócio tava tão contrário. Não tá certo. Então, assim. Eu não sei o que fazer. Falaram. Ah, troca. Troca por outra. Troca... Gente, não vai tentar trocar. Primeiro falaram. Troca por outra dessa. Né? Gente, não vai adiantar. Porque não... Não vai adiantar o mesmo modelo. Vai trocar por quê? Ah, então troca. Já que tá com defeito. Já que é um defeito dela, isso troca por outro modelo. Negativo. Não... Ela não vai... Eu posso não usar... Eu vou usar mais algumas vezes pra ver isso, né? Pra ver se era do dia. Pra ver se... Sei lá. Mas eu não vou tirar uma campana da minha coleção. Não vou. É sério. Campana pra mim é muito importante. Foi um dos primeiros modelos que eu tive, assim, de coleção. Aquela maltinha. Não sei se vocês lembram. Tinha a baixinha. Aquela altinha não tá aqui perto. Porque eu tinha uma preta e uma beige. A baixinha é essa aqui. Gente, isso aqui é de 2004. Sabe? Pra mim, a campana faz... Além de ser Melissa, que faz mais da minha estrada. A campana... Hoje, irmãos campana, os modelos campana fazem parte mais ainda, sabe? É muito importante pra mim. Então, eu... Ah, troca por outro modelo. Não, não vou. Eu prefiro ficar com ela aqui e não usar nunca mais do que... Do que tirar ela da minha coleção, sabe? Não vou ficar sem uma campana, sabe? Não vou, não vou. Me recuso, sabe? Então, essa é a Melissa Campana Flow. Vou usar de novo. Quem já usou e teve uma experiência, assim, por favor. Relate aqui embaixo pra eu ver se é só eu, assim. Sei lá, não sei. Ou se... Ou se... Digam mesmo. Ah, não. Não machucou. Ficou direitinho no meu pé. Pra eu ver se foi só eu. Sei lá, não sei. Tá? E é isso, gente. Essa é a campana... Ah, não. Vou botar no pé, né? Rapidinho. Rapidinho. Nove minutos já de vídeo. Não sei que pouco que eu consigo falar. Por um modelo de Melissa. Mas vamos lá. Vamos lá pra baixo. Quase que eu esqueço. De botar no pé. Melissa Campana Flow. Aí eu ia andando, ó. Ela ia fazendo assim, ó. Eu ficava assim no shopping. Assim, ó. Tá vendo? Ela ia saindo. Enfim, volto pra dentro. Volto. Vamos lá. Mostrar no pé. Ela é maravilhosa, né? Ela encaixa no pé, assim. De uma certa forma que eu não sei nem explicar. É tipo, todas as campanas são assim. Parece que tu tá descalço, sabe? Maravilhosa. E ela tá certinha, assim. Não é nem... Ah, tá maior no seu pé. Eu não experimentei um tamanho menor. Por quê? Não tem, porque era infantil. Não sei nem se tem ela infantil. Tá? Mas não vi. E assim, ela tá muito certinha no meu pé. Eu não sei se o infantil, um 32, 33, caberia. Porque ela ficou bem certinha mesmo. Tanto atrás quanto o dedão na frente. Tá? E é isso. Agora acabei. Gostaram? Viu da nossa campana Flow. Nossa nova campana. E tem uma outra também. Uma sandalinha. Uma de passar a solar. Vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Tá? Espero que tenham gostado desse. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.